Gente, minha gente, ponto para os nossos gatos! Vai, Vinh. Senta aí. Vai, Victoria. Nossa Senhora Zila. Boa! Agora é toda vez quem dá. E aí, quem vai? Escolha aqui uma pessoa daqui, por favor. Vai lá, Zé Cavallo, escolhe alguém da plateia. Agora é a torta da plateia. Errou, tem torta da plateia. Errou, tem torta da plateia. Foi devagar, mas ela foi completa. É isso aí. Ai, cuidado! Consegue sair daí? Consegue. Claro.